Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago com mais um vídeo do canal Vem Jogar Com o Pai. Galera, eu tive uma dificuldade aí com alguns vídeos, porque o Xbox não tem placa de captura, como todos sabem, então eu faço um esqueminha, né? Eu faço as capturas dos clipes e vou juntando no outro tudo, edito, pra poder colocar aqui no YouTube. Só que eu não sabia que tem um limite, né? Pra eu estar fazendo isso, tem que escolher os vídeos antigos pra poder estar postando os novos. Então por isso que eu tô colocando esse vídeo agora à tarde pra vocês, quer dizer, agora à tarde não, agora de noite pra vocês, né? Espero que vocês entendam, mas amanhã vai ter vídeo novo, como eu falei que ia postar o vídeo do apartamento que eu tinha comprado, tá aí, ó, esse é o apartamento que eu comprei. Paguei 200 mil vendendo os carros lá que eu postei os vídeos anteriores, vídeo do Sentinel e da Sandy King. E claro, não só assim, eu ajudei um amigo meu a vender os esquemas dele do motoclube, que me ajudou também, me deu um dinheirinho legal também, rendeu um dinheiro, tanto que eu tô com, se eu não me engano, acho que 200 e alguma coisa ainda na conta. Aí eu tô juntando pra poder comprar o primeiro veículo, que vai ser o Kuruma, né? Pra estar ajudando nas missões que eu vou trazer pra vocês. Eu fiz algumas missões, se eu não me engano, eu fiz acho que umas duas ou três já, já tá tudo um jeito pra postar pra vocês aqui. E vou ensinar vocês a pegar um outro carro de gangue, um carro verde gangue que poucos sabem pegar, poucos sabem que dá pra pegar ele, o esqueminha que faz pra pegar ele. E o apartamento, galera, é esse aí, ó, entendeu? Não tem muito diferencial assim dos outros, na minha opinião. Só muda, acho que, valores, né? E tem uns que o quarto é a parte de cima. Mas eu acho que é só um detalhe, isso aí pra mim não tem nada a ver. Pra mim o que importa é fazer os golpes, eu comprei o apartamento pra isso. Pra estar fazendo as redes, fazer os golpes, trazer pra vocês como que é o golpe, né? Trazer alguns macetes pra quem nunca fez, pra estar vendo como que é. Muita gente já fez, sabe como funciona, mas acredito que tem muita gente que ainda não fez. E tem curiosidade de saber como que é. Beleza, galera? E é isso, ó. O apartamento é esse. Ali é o quarto, meu quarto, saí do quarto ali. Vou subir, vou mostrar pra vocês a garagem. Que cabe 10 veículos na garagem. É padrão, tá, galera? Todos os apartamentos tem a garagem que cabe 10 veículos. E eu não mostrei a sala do golpes pra vocês, que eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Já pra preparar o golpe, deixar tudo certinho, bonitinho pra vocês verem como que funciona. Aí eu tô descendo pro... Pra minha garagem. Claro, não tem carro nenhum. Nesse vídeo não tem carro nenhum, mas já tem alguns sentinels que eu peguei pra poder estar vendendo. Tá aí. E tem a... O outro carro verde, que é o carro da Gang, que eu falei pra vocês que dá pra pegar. Aqui em pouco a gente sabe disso. A garagem é essa aqui, galera. Tá vendo? Aquela bolinha azul, você organiza os seus veículos. Tem um computador ali que você pode acessar a internet. Tem uma televisão ali que muita gente usava pra fazer um glitch, né? Mas acho que não funciona mais o glitch. Então, por ora é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilha com seus amigos. E... Até o próximo vídeo, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Fui. Fui.